E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje vivemos um dia de vergonha, que começou com esse discurso de Aésio Neves e terminou com a indicação do novo relator da Comissão de Constituição e Justiça, agora para relatar o processo que começa com a acusação de Rodrigo Janot, procurador-geral da República, por corrupção passiva contra o presidente Temer. Bom, antes disso, Temer recebeu 22 deputados, você ouviu aí. Quer dizer, o Brasil com 14 milhões de desempregados, as reformas todas aí encrencadas e o presidente da República comprando explicitamente parlamentares para votarem contra a acusação. A pergunta é, onde é que ele está? Será que ele trouxe dinheiro da Rússia ou da Noruega para pagar essa gente? Nós não temos dinheiro para pagar um passaporte. E o Temer está usando dinheiro para garantir votos a seu favor, o que, aliás, é bastante duvidoso. O panorama que se vê aí de cima da ponta não é lá muito favorável a ele. Agora, tudo tem um fecho, nada de ouro, de latão, digamos assim, com a indicação pelo presidente da CCJ, de Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio. Muita gente está estranhando o fato do relator ser do partido do presidente. Eu estranho o partido e o Estado, porque o PMDB não é apenas o partido do Temer, é também o partido do Eduardo Cunha e é o partido do Sérgio Cabral. Agora, a nação inteira acaba de tomar conhecimento pela Operação Ponto Final que o Sérgio Cabral roubava para dar tarifa maior de ônibus aos empresários. Ou seja, o Sérgio Cabral ficava mais rico com a pobreza do povo e ainda pedia votos ao povo com um discurso populista. E o relator do documento mais importante em julgamento no país este ano é um deputado, não interessa quem seja, Sérgio Sveiter, irmão do Luiz Sveiter, por sua vez, filho do desembargador Sveiter, do lado da Justiça Esportiva. E daí? Ele é do PMDB, o partido do Sérgio Cabral, do Cunha e do Temer, do Estado do Rio, o partido, o Estado do Cabral, do Cunha e de toda aquela quadrilha que o depenou e o levou à penúria. É de morrer de vergonha ou não é? Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto em Té.